vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular oi então galera, depois dessa introdução aqui, cantando Sandy e Junior, muito legal parabéns hein batata, eita começou meu Deus do céu, eu nem me apresentei, eu sou batata gente, sou batata, tá bom, tá bom sim, eu sou um bico, eu sou um bico, um bloco de luz aqui, é, tô jogando aqui hide and seek, que é um pick e pega, o pick esconde a 10 né, pick e pega é outra coisa, pick e pega, você pega uma pessoa pegou, entendeu, o pick e pick e pega é outra coisa, cair, me desconcertei, cair, culpa de quem, não tigre, já morri, não, não é possível isso, eu já morri, culpa não, 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 eu não aceito isso, toma na cabeça, filho da mãe, foi culpa de você, eita, oi, tudo bem, oi, eu tô jogando hide and seek aqui, virei, eita, ué, tá querendo morrer tio, aqui, aqui as tretas, eita, quase me derrubou, oh, oh, corre não, morreu, morreu, eu vi alguma orc bend, 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 por aqui, bora procurar aqui as pessoas, hide and seek é basicamente isso, é, uma pessoa escolhida pra virar o, o seek, que é, o seek, que vai procurar aí os hide and seek, e eu tava de hide and morri, então eu tenho, ali ó, tem uns blocos correndo ele, já que ele ouviu, bora, eu sei que você é um bloco, cara, não disfarça, morreu, e aquele ali vai morrer agora, meus amigos, bora procurar aí, é mais legal procurar mentir, é melhor se esconder, eu sempre gostava de me esconder, no pix com ele, cara, se você for subir a escada, você vai morrer, vou fazer uma coisa, sou mais esperto que ele, ó, o que tá passando ali, ó, cara, eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu já mereço um like aí, olha, olha que gênio, que gênio, que gênio, mais esperto que, que tudo, cara, cara, ó, o cara ali, bora fazer a mesma tática, a mesma tática, você pega impulso aqui, ó, 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 já tô na frente, é aquele sequer, não, não, tô, até, até, mais ou menos, então bora pegar aquele cara ali, é, vou explicar mais um pouco aqui do, do game que eu não consigo explicar, é, os seekers tem aí 300 segundos que eles tem que ficar escondidos, se eles, se eles forem pegos aí por, por um sequer, eles viram o sequer também, que aconteceu comigo, vocês puderam ver minha tristeza, é, eu não fiquei triste, eu fiquei, não sei, é, tem seis seekers no momento, é, a gente tem que pegar todos eles aí, até eu acabar o tempo ali, que faltam 140 segundos no momento, e eles ficam, eles podem ser diversos blocos, nesse mapa aqui, é, e aí, isso é mesmo, isso é mesmo, entendeu? É, eu não sei, eu não sei o que que tá acontecendo comigo, mas então, é, eu tô doido, hoje eu tô doido, porque o canal é novo e eu tô doido, entendeu? Se não entendeu, se não entendeu, se inscreve aí, se inscreve no canal aí que você vai entender. bora ver se a gente encontra, ó, achei, 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 morreu, sou bom, ah, aqui não vai ter mais ninguém não, nem ser burro, dois burros de esconder no mesmo lugar, e, os seekers tem que encontrar todos os ciders, e os ciders não podem ser encontrados, esse é o, o básico do jogo, é igual ao PixCoin, se você jogou PixCoin, você sabe jogar esse jogo, só que no Minecraft que é, não é mais legal, mas, não ia ser legal, eu, 17 anos, brincando de PixCoin na rua, será que ia ser legal? Não, ia ser legal pra mim, não sei se ia ser legal, tipo as outras pessoas vêm, imagina minha mãe, que decepção, que decepção, mas, então, até que eu gostaria de brincar, bora brincar, tô zoando, é, eu tenho um minuto pra pegar esses, esses vagabundo, isso aqui não é um boco não, né, não pode ser um boco, não é, né, porque não tem água ali, no meu doceano não tem água, é Moisés passando, não, nem sei se é Moisés, José, sei lá, é alguém que passou dos mar e abriu os mar, foi muito bom, foi muito bom, eu vou subir lá em cima, que geralmente muita gente fica, tem tipo uns lugares aqui, que são os melhores pra se esconder, vamos dizer assim, e é onde todo mundo tenta olhar, que é aqui em cima, aqui fora, principalmente, onde eu tava tentando ir antes de eu morrer, que eu caí, fazendo esse parkour aqui, eu ia ficar bem ali, ó, ia ficar muito bonito, eu ia ficar bem aqui, ó, ia ficar bem aqui, ninguém ia, ninguém ia disfarçar, ia descobrir, eu ia disfarçar, aí eu caí igual agora, e a gente vai perder, é, a gente perdeu, ah, nem eu quero ganhar, ó, bigorna ali, oi, tudo bem? E aí, cara, beleza? Toca aí, toca aí, vai tá me olhando, toca, sai daqui, eita, meu Deus, começou, o que que eu sou, o que que eu sou, eu sou uma cerca, aonde eu vou me esconder nesse, meu Deus, nesse, meu Deus, ah, meu, 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 senhor, eu acho que eu vou fazer, é, é, eu acho que é, bora ali, bora ali, bora ali, ele é um bom, ó, a sorte do dia, você não foi sica, que eu odeio ser sica, bora aqui, bora fazer esse parkour aqui, ó, ai, caí, não, aqui é um ruim, é um ruim, é, aqui é um ruim no lugar, beleza, português legal esse, hein, beleza, fera, bora lá, bora fazer esse parkour aqui de novo, só pra fazer isso aqui, qual, qual é a dificuldade, eu quero saber qual é a dificuldade, mas eu, 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 eu tenho um problema, bora ficar aqui, agora, olha, aqui, não é um bom, um bom local pra se esconder, ah, eu fui tentar um lugar difícil, ó, lá ali, não é um local muito ruim, e também não é um local muito bom pra se esconder, por quê? você fica à vista, muito fácil, qualquer pessoa que vai, um sica ali, que passar, vai te ver ali, e também aqui, é, tirando essa, esse, esse problema, que saiu a palavra aqui, ó lá, ó lá, já tem, chega em gasguei aqui que eu fiquei com medo, já tem um sica ali, é, em contrapartida, tem um lado positivo daqui, negativo, era, essa era, essa era a palavra que eu tava procurando, mas eu não consegui, então agora já não faz diferença, mas então, o, o positivo daqui, fica, ah, é porque você pode bater no sica, eles vão cair ali, e não vão conseguir te, te pegar aqui, você pode ir, essa espada aqui, ela vem com o knockback, um, então, você pode mandar o sica esse pra longe, então, o sica vai vir e fazer o parkour aqui, e você, ó, puff, aí ele vai lá pra fora, ó, bora ficar observando aqui, e também tem um, um outro lado positivo, que muita gente que joga Minecraft não tem um computador muito bom, então, a, a realização não é tão grande, então, não tem muito problema, você pode ficar aqui, de boas, e não vai ter nenhum problema, só se a pessoa chegar aqui muito perto, aí, você vai ter um problema, ó lá, tá vindo alguém, ó, ele entrou naquela casinha, ele entrou, tô de boa aqui, pelo visto, eu acho que eu posso ganhar, porque esses sica são muito ruim, é, já passou quase metade do tempo, eles só pegaram dois, não, agora só pegou um, porque um sica saiu, então, ó, bora ficar aqui, de boa, só observando essa zoeira, tem um sica, ah não, aqui é sica, ó, um sica aí pegou, já tem quatro sicas, já, 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 já tá começando a ficar preocupante, mas bora continuar aqui, por enquanto, ninguém veio pra cá, então, tá de boa, se ninguém vier aqui, eu tô feliz, eu vou ganhar, felicidade é esse nome de ganhar, se você não ganha, você tá feliz, mas não tá feliz, entendeu? Entendeu? É, 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 é assim, é assim o jogo, sumiu o meu bloco, ah não, ainda tô aqui, tô aqui, tô, 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 aí, voltou, voltou, então, bora ver aqui, eu acho que eu vou ganhar esse game aqui, faltou 110 segundos, não vejo muitos problemas, cinco sicas, nenhum por aqui, aí vai, aí eu sica, parece que, blá, 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 morreu, não vai ter muitos problemas, aí morre, vou até zoar aqui, vou ficar fazendo um parkourzinho, brincando, adoro brincar de parkour, parkour, eita, parkour salva vidas, só observando, agora é só esperar o tempo passar aqui, que eu acho que eu vou ganhar, ou não, e eu também quero conversar aí sobre o canal, que tá tendo aí um ótimo feedback, queria agradecer a todo mundo aí do Twitter, principalmente, que já me acompanhava lá, e começava a ver meus vídeos, também muita gente tá divulgando aí, eu tô dando RT lá, pra ajudar na divulgação, e se você não viu os vídeos aí, antigos, antigos não, né, os, como posso falar, os anteriores, isso, né, anteriores não é uma coisa muito antiga, e não é muito novo, mas o meu canal é novo, então, é, mas é anterior, anterior serve, anterior serve, você vai aí, clicando ali no canal, vai lá e vai todos os vídeos, deixa seu joinha aí, seu comentário, pode negativar o vídeo, pode, mas deixa sua crítica aí, por favor, se você falar, seu brinco tá muito ruim, você é um bosta, pode falar, pode falar, porque eu, esse é o motivo do eu estar fazendo aqui, eu gosto de fazer gameplay, e espero que vocês estejam curtindo, e eu caí, tem um SICK aqui, meu Deus do céu, meu Deus, eu tô, meu, nosso tanto de nomezinho, eu tô com medo, ganhei, ganhei, 3 segundos, 2, 1, ganhei, tan, tan, ganhei, chupa SICKERS, oi SICKERS, oi SICKERS, ganhei, ó, então, é isso aí, galera, esse aqui é o vídeo de HIDEN SICK, se você gostou, deixa seu like aí, embaixo, seu comentário, divulgue aí nas redes sociais esse vídeo, e até a próxima, falou!